Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo, gravar um vídeo, falando sobre o novo creme da Novex Meus Cachos 3 Power, olha só, essa é a nova embalagem, tá? Aqui tem 500ml de produto, tá? Olha como ele é grandão, rende muito, muito mesmo, tá? E ele é um creme liberado, pra quem não sabe, não tem sal, nem sulfato, nem silicone, nem hidratolatos, tá? Ele tem óleo de argã, manteiga de karité, ele hidrata, nutre e define os cachos, ele promete essas três coisas. Ele promete hidratação, nutrição e definição dos cachos do cabelo, então vamos ver. Eu vou falar, vou fazer minha finalização como sempre, tá? E vamos ver se ele promete tudo isso que ele tá dizendo, né? Eu vou dividir meu cabelo em dois, como sempre, eu sempre divido aqui, porque a parte de trás do meu cabelo não enrola direito, como você acredita. Meu cabelo já tá penteado, tá desembaraçado. Então, é assim, vamos lá. Ele é um creme levinho, não é muito consistente, utiliza muito fácil no cabelo. Não tô sentindo dificuldade nenhuma em passar ele no cabelo. Pra quem gosta de creme leve, essa é uma ótima opção. Essa parte eu vou dividir de novo, aqui no meio, de orelha a orelha. Vou amarrar com isso aqui. Isso é suficiente pro meu cabelo. Não tô sentindo. Não tô sentindo. Não tô sentindo descoberto. Não tô sentindo descoberto. E aí, você vai, você vai, você vai dar pra gente. Não tô sentindo descoberto. Amém. Para ele não ficar com marcação, eu vou jogar de um lado para o outro, tá? E amassando. Pronto. Eu vou esperar ele secar naturalmente. Eu não uso difusor e nem secador, porque ele danifica o cabelo, então eu prefiro não usar. Então eu vou esperar ele secar naturalmente, depois eu volto aqui e mostro para vocês o resultado final, se ele cumpre tudo o que ele promete, tá? E esse é o resultado final do cabelo, tá? Olha essa definição. Tudo muito lindo, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de dar um like, tá? Se inscreve no canal, compartilha com as suas amigas. E comente aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, algum creme que vocês queiram que eu teste, tá? Então esse é o resultado final, eu voltei aqui com o cabelo sequinho para mostrar para vocês, tá? E esse é o resultado, olha só. Se você gostou do vídeo, comenta, dá um like aí, tá bom? Se inscreve no canal, convida os teus amigos para se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar muito. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Até logo, beijo, tchau, tchau.